Música Para a segunda tradição prexística Nós estiremos a capa com Molhos, semen e cerveja Alguém tem molhos? Nunca as experimentei Mas na queima vou estriar Há de ser uma bebedeira até me vou matar Eu já estrihei a Raquel Mas tu já estriaste a capa? Já várias pessoas me disseram Queres que te enfie? E eu disse que não Eu acho que isto não vai correr nada bem Mú, 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 vás a vaca Ai, ai, ai Faço eu debaixo da tua capa Estreia-me a capa Eu não a conheço Nós já estriamos a capa E pinhamos a surropa A segunda tradição prexística Nós estriamos a capa com Molhos, semen e cerveja Alguém tem molhos? Tchau Música 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 Abertura